Quando a chuva me molhar Pelas ruas vou andar Estarei pensando nela Estarei pensando nela Penso em tudo que passou A tristeza que ficou Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Pensando nela Eu estou pensando nela Na, 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 na Penso em tudo que passou A tristeza que ficou Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Pensando nela Eu estou 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 pensando nela